Boa tarde, tudo bem com vocês? Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Vamos começar, então, a nossa aula, Como Começar na Saboaria. Essa aula, como eu falei na apresentação, é uma aula especial, assim, pra quem não sabe como começar na saboaria, né? Pode ser que você já tenha visto os vídeos, já viu alguém fazendo sabonete, até já se aventurou a fazer um ou outro, mas queria ver como que você pode extrair dessa atividade, né, um negócio. Pode ser pra você ganhar uma renda extra, pra você abrir a própria linha de cosméticos, e eu sei que tem pessoas também que almejam só fabricar pro próprio consumo, pra saber como que ela vai fazer. Então, eu vou focar principalmente em você que quer empreender na área da saboaria. Eu vou passar aqui, ó, alguns tópicos que a gente vai ver hoje, como começar de forma assertiva o mercado de produtos naturais, vocês vão falar um pouquinho sobre isso, as oportunidades que a internet traz. Por que sabonete artesanal? Por que que eu vou escolher isso pra fazer? Qual o processo de sabonete é melhor? Se o cold, o hot process ou a base glicerinada, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Qual tipo de sabonete é melhor? Se os personalizados, se os kits pra presentes, se os sabonetes decorados, se os sabonetes pra tratamento. Se eu posso começar com pouco investimento, também vamos falar sobre isso. e quanto posso lucrar com os sabonetes. Isso aí eu vou deixar lá pro final, depois que a gente falar de todas as possibilidades de trabalho, né? Eu quero falar então com você, assim, brevemente um pouquinho da minha experiência. Tem muita gente que já sabe, assim, como que eu comecei a empreender na área da saboaria. Não foi fácil, eu tentei de várias maneiras. Eu comecei ali atendendo, assim, o público de lembrancinhas, de personalizações. Depois eu me identifiquei mais com a parte de sabonetes de tratamento e fui pra essa linha. Eu já tive loja de rua, assim, de artesanatos e decorações. Já fiz exposições em empresas. Já fiz feira. Eu já fiz catálogo com os produtos, com o conhecimento que eu tinha, assim, nessa área de design. Tirei as fotos, as imagens, fiz um catálogo, imprimi em casa e passei pra vendedoras. Já dei cursos, né, de sabonetes presenciais e hoje eu praticamente dou aula só de cursos online, né? Eu acabei parando com a fabricação dos sabonetes ali, por conta do tempo mesmo. Não parando, né? Parando é impossível. Já vou avisando você que quer entrar nesse ramo. É impossível parar, tá bom? Primeiro que você não consegue mais usar outro tipo de sabonete. Segundo que você vicia as pessoas que estão à tua volta. É muito gostoso mesmo, né? Uma coisa, assim, muito prazerosa, tanto pra você fabricar os sabonetes. É uma atividade gostosa. Eu acho que tudo aquilo que você faz com amor, aquilo que você faz porque você gosta, o ganho é consequência de tudo isso, né? Então, a gente foca primeiro no servir as pessoas, no fazer aquilo que te dá alegria e os rendimentos vão vir acrescentados. Então, isso que eu quero falar, principalmente, assim, dessas falhas que eu tive em todos esses empreendimentos que eu já fiz, eu pude identificar, assim, muitos erros que eu cometi. Primeiro, eu não tinha ideia nenhuma como que eu formava o preço de venda do meu produto. Então, eu vendia muito barato os sabonetes. Eu trabalhava muito e eu não via o resultado daquilo que eu fazia. E isso me desanimava bastante. Então, um ponto principal que você precisa saber quando você iniciar em qualquer atividade artesanal, você tem que saber, antes do valor, o preço do teu trabalho. Você tem que saber quanto que custa pra você produzir aquele produto que você tá trabalhando ali, né? A gente vai conversar mais pra frente sobre isso. A falta de um nicho de trabalho, como eu falei, eu não tinha uma estratégia se eu ia atuar mais na área de lembrancinhas ou mais numa outra área pra tratamento. E eu acabava querendo fazer tudo de uma vez. E isso me prejudicava bastante. Porque uma coisa que eu aprendi no Sebrae, que eu até escrevo lá no e-book que eu tenho, né? Que conta um pouquinho da minha experiência com os sabonetes. É que eles falaram, assim, que a gente tem que ser especialista naquilo que a gente faz. Tudo que você vai fazer, você tem que ser especialista naquilo que você faz. É muito mais fácil você se especializar quando você pega uma linha de trabalho. Não querer abraçar tudo de uma vez, né? E como escolher essa linha de trabalho? Dentro da saboaria artesanal, antes desses processos de fabricação que eu já falei, que é o cold process, o hot process e a base glicerinada, existem os tipos de sabonete que a gente pode fazer. Tem os sabonetes pra lembrancinhas, que são os personalizados. Você pode atuar ali, tanto vendendo pra empresas, quanto pra aniversário, pra cozinhões especiais, brindes de lojas, essas coisas assim. É um nicho de trabalho. Tem os sabonetes decorados, que também entra numa parte de personalização, mas você faz aqueles sabonetes, assim, artísticos mesmo, né? Eu acho lindo, mas eu não tenho o menor jeito, né? Então, tem que ver tudo aquilo, assim, aquilo que você não tem jeito pra fazer, você pode aprender se você gosta. Porque a gente aprende muito mais fácil aquilo que a gente gosta. Então, vai lá, se intensifica, se dedica ali pra aprender se você gosta daqueles sabonetes decorados, em formatos de frutas, de doces, pintadinhos, de bichinhos animados, né? É um nicho muito bacana, tem uma saída muito grande. Então, é algo que você vai ter que se aperfeiçoar e aprender. E tem os sabonetes pra tratamento da pele, que é o que eu amo fazer. Foi o que eu escolhi pra seguir como nicho dentro do meu trabalho, né? Eu sempre tive muita mancha na pele, né? E eu tenho... ninguém gosta de ter mancha na pele. Depois da gravidez, eu fiquei com umas manchas fortes de melasma. E o melasma, ele não tem cura. Mas você pode tratar o melasma, né? Pode estar sempre fazendo tratamento e clareando eles. E eu descobri o poder das argilas pro tratamento do melasma. Depois de gastar muito com dermatologia, com tratamentos caríssimos, com ácidos, que às vezes deixavam a minha pele pior do que tava, né? E aí, com as argilas, eu consegui clarear bastante. E aí, eu comecei... aprendi os sabonetes, que eu podia pôr argila também no sabonete, porque facilita muito, né? Você, no teu dia a dia ali, às vezes não consegue fazer uma máscara de argila. Mas um sabonete é algo que tá ali na mão e todo dia você vai usar. Então, com isso, foi clareando, clareando. E hoje é quase imperceptível aquelas manchas que eu tinha. E tudo isso de forma natural. Aí eu me apaixonei mesmo, né? Aí a gente vai descobrindo, vai conhecendo, vai pesquisando outras coisas. E como eu falo pras alunas lá do curso, essa parte de produtos naturais não tem fim, né? O curso, ele te dá uma direção, ele te dá um norte por onde você começar, como você vai fazer, mas o aprendizado, ele é constante. A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre conhecendo. Por isso que é importante você gostar daquilo que você faz. Então, dentro de todas essas falhas que eu falei que eu cometi, assim no começo, por não ter muito conhecimento da área de saboaria, né? Já tive várias experiências nessa área, como eu já falei, mas eu acabei me identificando muito com essa parte do ensino. Eu sempre gostei muito de dar aula e eu estudei pedagogia. Poder trabalhar com o ensino da saboaria, para mim, é algo assim, realizador, né? Então, dentro de todas essas falhas que eu cometi ao longo de todos esses anos de trabalho, né? Esses 18 anos que eu trabalho com sabonetes, teve muitos acertos também. E as falhas me levaram ao acerto. É muito interessante que cada vez que a gente erra, cada vez que a gente recebe uma reclamação de um cliente, eu já chorei muito, já me chateei muito quando as pessoas criticavam, né? Ou não gostavam das embalagens que eu tinha levado, ou fez um mau uso do sabonete, daí falava que era culpa do sabonete. Então, assim, a gente escuta de tudo. Então, cada vez que eu recebia até uma crítica, aquilo me levava a buscar mais, a conhecer mais, a aprender mais. E essa é a forma que a gente deve encarar tudo na vida, né? Porque as dificuldades, elas sempre vão acontecer. Sempre vai ter momentos ruins e bons em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, é saber lidar com essas dificuldades e se superar, crescer em cima delas, né? Vou aprender com elas. Então, eu lembro, assim, uma situação que logo que eu comecei, eu atuei muito indo em salões de cabeleireiros, né? Então, eu levava meus produtos e deixava nos salões de cabeleireiros. E eu fui num salão uma vez e, uma semana, a mulher me atendeu, assim, super bem. Olhou todos os meus produtos que eu levava numa cesta, numa caixa, assim, mostrei pra ela. E aí, ela fez a encomenda pra semana seguinte. E eu passei a semana inteira trabalhando, fiz tudo aquilo que ela pediu. E quando eu fui lá levar, eu acho que ela não tava num bom dia. Os mesmos produtos que ela tinha achado lindo, maravilhoso, ela colocou um milhão e meio de defeitos, mas sabe aqueles defeitos, assim, que te arrasa, né? Eu voltei pra cá chorando, assim, mas eu nunca mais quero sair e vender. Porque alguma coisa que eu não sou é vendedora. Isso não tem muita essa habilidade. Mas a gente aprende a falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, e a venda acontece naturalmente, né? Eu sei que, a partir daquela situação ali que eu passei, eu modifiquei todas as minhas embalagens. Eu falei assim, não, eu não vou mais vender do jeito que eu tô vendendo. Não quero mais fazer essas embalagens. Foi uma pessoa que criticou, mas aquilo me magoou tanto. Eu fui atrás de soluções. Eu falei assim, eu vou fazer diferente, né? Ela falou, usou adjetivos assim, como isso tá muito brega, né? Por exemplo. Eu falei assim, então vamos procurar um negócio mais fecho. Vamos ver o que eu acho por aí. E eu fui e mudei tudo, melhorei tudo aquilo ali. Aquilo que pra mim já tava bom, porque... Por isso que existe o trabalho da consultoria, né? Você paga uma pessoa de fora pra vir olhar o teu trabalho e dizer o que você tem que melhorar. Porque quando a gente tá no meio, envolvido naquilo que você faz, você se envolve tanto que fica com o rotineiro. Você não vê mais os defeitos, né? Tá tudo igual. Então, às vezes um choque assim de realidade, ao invés de te desmotivar, vai ser um incentivo pra você fazer ainda melhor, pra você crescer ainda mais naquilo que você tá fazendo, tá bom? Então, vamos combinar dessa forma a nossa maneira de agir. Porque os percalços pra gente chegar nos nossos objetivos nem sempre são fáceis. Mas eu coloquei aqui como acerto essa parte da aprendizagem. Porque eu tentei tantas formas, tantas maneiras pra fazer aquilo dar certo pra mim. Porque não quer dizer que aquilo que dá certo pro outro vai dar certo pra mim. Às vezes a gente vê uma pessoa que tá saindo muito bem naquele nicho de sabonetes decorados, em formato de fruta e tal. E aí você quer fazer igual, mas aquilo às vezes não é pra você. Então, cada um tem um sapato que cabe, né? É você achar qual que é o seu número e seguir por ele, caminhando com ele, né? Então, os experimentos, isso também foi os acertos, porque sempre que eu via que eu podia alcançar uma coisa diferente, eu ia estudar e fazia testes, experimentos com aquilo. E você vendo o resultado do teu trabalho, a eficiência dele, isso te motiva muito. Então, você tem que ser o teu primeiro cliente. Você tem que gostar dos seus produtos, usar todos eles, né? E aí a gente acaba se especializando dia a dia, e quando você menos espera, você tem resposta pra tudo, né? Alguém te pergunta sobre o sabonete e você sabe sobre o sabonete. É incrível, assim, como a gente aprende mesmo. E aquilo vai fazendo parte do seu dia a dia, e quando você menos esperar, você tem a sua atividade já formatada no teu trabalho, naquilo que você faz, e falar daquilo que você faz se torna natural, né? Então, é isso que eu desejo aí pra você. Mas, enfim, eu tô falando tanto de sabonete, e um daqueles tópicos lá é por que sabonete, né? Por que que eu vou escolher sabonete, né? A chamada que eu fiz pra essa aula é você que nunca fez sabonete na vida. Então, você que nunca fez sabonete na vida, por que que você vai querer fazer sabonete? Eu quero colocar pra vocês, primeiramente, a oportunidade. Houve um crescimento muito grande e é perceptível até no nosso dia a dia, na nossa cultura. As pessoas estão buscando cada vez mais os produtos naturais, os produtos orgânicos, produtos, assim, que não têm aditivos químicos, que vão trazer bem pra nossa saúde, né? E isso tá sendo muito valorizado. A gente vê as receitas estão cada vez mais naturais, graças a Deus, né? Menos açúcar, menos gordura, menos sal. E as pessoas também têm se preocupado com aquilo que elas passam na pele. Existe até um movimento, que é o Skin Food, que diz, assim, que tudo aquilo que você pode comer, você pode passar na pele. Aquilo que você pode passar na pele é o que você pode comer. Então, tudo voltado, assim, pra essa linha do natural. E isso tá sendo uma tendência. Então, eu nunca vi, de todos esses anos que eu trabalho com saboaria, eu nunca vi uma aceitação tão grande do mercado pro produto artesanal, mesmo ele tendo um preço um pouquinho mais elevado, né? Os sabonetes artesanais, eles acabam custando um pouquinho mais, porque eles têm um diferencial. Eles são um produto, assim, mais delicado pra pele. E a gente vai falar também dessas diferenças, né? Quando eu comecei, eu não tinha internet nem pra aprender. Então, era muito pouco acesso à internet. Não tinha vídeos no YouTube com a quantidade que a gente conhece hoje. Então, tudo era muito mais difícil. Então, a gente tinha que buscar naquelas revistas, buscar em livros. E poucos lugares tinham os cursos de saboaria mesmo, né? Então, hoje tá muito mais facilitado. É só a sua dedicação mesmo. Até como eu falei, você vai procurar, você vai encontrar muito material falando desse crescimento do produto natural hoje no Brasil e no mundo. A busca das pessoas pelas coisas simples, por aquilo que traz a natureza pra dentro de casa. E com isso só, a gente já vê na saboaria, nos sabonetes naturais, uma grande tendência. Olhando o mercado, acompanhando o mercado, vocês vão ver que tem muita empresa, muita indústria que tá colocando extratos dentro dos sabonetes, os óleos essenciais dentro dos sabonetes, coisa que não tinha antigamente. Mas eles ainda precisam colocar conservação, ainda tem um processo químico por trás, porque o produto industrial, ele tem que durar um pouco mais pra ele ter um valor comercial pra empresa que fabrica, né? E nós trabalhamos, assim, naquele um a um, assim. A gente faz em quantidade pequena, o prazo de validade é menor, mas a gente já tá no contato direto com o consumidor. Faz muitas vezes por encomenda, então isso não chega a ser um problema. E a gente consegue trabalhar com produtos naturais dentro do sabonete, como o espinafre, né? Sabonetes que eu tenho feito aí, o açafrão, as próprias argilas. Então, essa variedade, essa especialidade da gente poder colocar aquilo que é orgânico dentro do sabonete tem um valor muito grande pro consumidor, né? Então, isso é uma das vantagens do porquê sabonete artesanal. O cuidado com a pele, o cuidado com a saúde. Hoje, tem muitas pessoas que estão tendo cada vez mais alergias a produtos químicos. Essa coisa da indústria baratear cada vez mais os produtos, porque as pessoas procuram, às vezes, aquilo que é o mais barato. E com isso, os produtos na fabricação têm uma qualidade um pouco inferior. Não tem tantos produtos que protegem a pele, como a glicerina, que é um aditivo dentro da cosmetologia e da saboaria, que ela protege a pele contra aquela ação abrasiva do sabão, do tenso ativo ali, né? E a indústria acaba tirando daqueles sabonetes mais baratos, porque é um preço muito caro a glicerina. Então, isso barateia o produto, porém, deixa ele com uma qualidade inferior. E com isso, as pessoas consumindo essas coisas com qualidades inferiores, vai trazendo alergias pra pele que antes não tinha, dermatite, essas coisas assim. Então, dentro da saboaria natural, a gente chama saboaria natural, porque o processo de fabricação, ele é um processo natural da fabricação do sabão, como era feito lá antigamente com as nossas avós, com os nossos parentes que faziam em casa, com o sebo do animal, né? Aquela gordura dura, colocava o hidróxido de sódio ali, que é a soda cáustica, ou a potássia, e fazia aquela mistura e fazia aquele sabão. E, às vezes, era um sabão, assim, que não tinha cálculo de saponificação, não tinha nada, e não fazia mal pra pele, as pessoas lavavam o cabelo e tal. Como que não faz mal, né? Como que pode não fazer mal? Porque, embora, mesmo que ele não fosse, assim, equilibrado na sua forma de calcular ali, a parte de saponificação, quando a gente fabrica o sabão, assim, da forma natural, que é a reação das gorduras com o hidróxido, que é o alcalinizante ali, ele forma a glicerina, naturalmente ele forma o glicerino. Então, eu já fiz isso uma vez, assim, fazendo o sabão mesmo, até ver o processo da formação da glicerina, começa a minar aquele líquido viscoso, transparente, clarinho, assim. É lindo de ver, sabe? E aí você vai, continua aquela mistura, e ela vai se misturando a massa novamente, e vai agregando aquela glicerina com a massa do sabão. E esses sabões de limpeza, principalmente, que a gente vê no mercado hoje, que eles têm um valor bem baixo, eles fazem o mesmo processo de saponificação com o hidróxido, só que quando começa a formar essa glicerina, eles retiram essa glicerina. Porque, como eu falei, ela tem um alto poder comercial, ela é muito usada na cozimentologia, e então eles vendem separado essa glicerina. E o sabão que a gente compra, esses baratinhos, eles acabam não tendo mais a glicerina, né? Que é o que deixa a pele propensa a ter essas alergias. Então, na pele não se usa mais esses sabões de limpeza que tem por aí. Aqueles que eram fabricados pela avó da gente, aqueles não tinham problema, né? Mas esses que a gente vê hoje, não tem mais a proteção natural do sabonete natural. Então, eu já falei aqui do tratamento natural, né? O custo acessível do produto. Porque ainda que você trabalhe assim, vamos supor assim, eu levei muito tempo ali cuidando do meu rosto, eu gastei muito com produtos químicos para tentar tirar aqueles melasma, e eu acabei resolvendo com argila. Argila é um produto, um ácido, alguma coisa que vai passar no rosto, deve custar em torno aí dos 200 reais, mais ou menos, 150, 100 reais, não sei. Depende do tempo de tratamento que você faz. Eu fiz muito tempo. Então, e a argila aqui, perto onde eu moro, custa 6 reais o quilo. Um quilo dá para uma vida, né? Se for fazer máscara de argila. Então, é muito barato. Mesmo você fazendo os sabonetes para uso próprio, ainda é um benefício muito grande, porque você vai estar colocando um produto de muita qualidade na tua pele, e de forma barata, você vai fazendo um tratamento ali para a tua pele. O baixo investimento, né? Que até para você começar dentro da saboaria, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso aí, é muito barato para você começar a fabricar. Você não precisa de grandes equipamentos, você não precisa de grandes coisas, você precisa de vontade, determinação, força, coragem, essas coisas que você precisa. Mas, investimento, você pode começar de várias maneiras. Não é necessário você começar com toda uma estrutura, nós vamos conversar mais sobre isso, né? Tem várias formas da gente começar na saboaria, né? Você pode começar grande e pode começar pequeno, né? Se você tem um investimento altíssimo, sim, você pode registrar seus produtos e vender eles para supermercado, para farmácia, para shoppings, né? É outra coisa. Mas a gente pode começar com o nosso ateliê, com o nosso trabalho artesanal, você vendendo assim no círculo da sua amizade ali, das pessoas que te conhecem. E para esse tipo de atividade artesanal, que eu digo para você vender ali do seu ateliê, para as pessoas da sua rede de contatos, é considerado um produto artesanal. E não tem ainda nenhuma legislação regulamentada para isso, mas também não existe nenhuma proibição para essa atividade, né? Aqui em Curitiba, eu vou mostrar as fotos ali para vocês, eu tinha loja física aberta para a rua, porque a prefeitura permite, né? Aqui a exigência da nossa prefeitura é que tenha um laudo técnico afirmando que a tua linha de produção, que você atende as práticas de fabricação e tudo isso eu tinha. Então, você pode participar das feiras municipais, desde que você tenha esse laudo. Então, vai de cada região, né? De lugar para lugar. Por isso que na apostila de cosméticos lá, eu coloco até um modelo desse laudo, justamente porque tem muitas regiões que isso já é o suficiente para você poder fazer essa atividade. Qual que é o melhor tipo de sabonete para eu começar? Nós já falamos dos nichos da saboaria, que é aquela parte de personalização, de lembrancinhas, que você pode atuar em várias áreas da saboaria. Tá, mas com qual tipo de sabonete que eu faço? Porque às vezes você está ali começando e você vê um falar de hot process, de cold process, de base glicerinada, aí umas bandeiras levantadas, esse é melhor, aquele é melhor, né? E às vezes fica meio perdido no estudo. Então, eu quero te responder. Qual deles é melhor? Não tem um melhor? Não tem. Melhor é aquele que você faz com amor. Aquele que você fizer com amor vai ser o melhor de todos, né? Então, eu quero explicar para vocês as diferenças. Existem diferenças, mas o processo em si é o mesmo. Uns é feito antes, o outro depois, mas o processo é o mesmo. Então, o cold process, como o próprio nome diz em inglês, é um processo a frio de saponificação dos óleos. Então, lembra quando eu falei lá das gorduras, do sebo, que a gente faz a reação ali com os hidróxidos, né? E faz o sabão. O sabão, ele é a reação química da gordura com o alcalinizante. Esse alcalinizante é o hidróxido. Pode ser o hidróxido de sódio, que é a sóda cáustica, ou o hidróxido de potássio, que é a potássia. Mas um desses dois você vai precisar para fazer o sabão, senão não existe reação. Você tem que usar o hidróxido para fazer a reação da gordura para virar o sabão. Então, esse é o sabão natural, né? É uma grande polêmica isso. Sabão natural vai soda? Vai! Todo sabão natural vai soda e não existe sabão sem soda. Sabão natural, a gente está falando. Porque existem sabões químicos que são feitos com sulfonatos, com tensativos, com outras coisas lá, que eles conseguem fazer o sabão também. Mas nós estamos falando de saboaria natural. A forma natural de fazer o sabão é essa, reagindo à gordura com o alcalinizante. Então, esse processo a frio, ele não tem nenhuma fonte de calor envolvida. Você não precisa colocar a mistura que você estiver fazendo, a reação que você não precisa pôr numa fonte de calor. Você mistura só a frio mesmo. A hora que você começa a misturar a gordura com esse alcalinizante, que pode ser a potássia ou a soda cáustica, essa é uma reação isotérmica, né? Ela libera calor. Então, ele vai aquecer naturalmente aquilo ali, até dar a reação e depois ele continua aquecendo por um tempo. E ele vai reagindo ao longo do tempo. Então, um sabonete que você faz pelo cold process, ele precisa de um tempo de cura, que a gente chama. Ele precisa de um processo, de um tempo, para que toda aquela reação se processe, neutralizando toda a alcalinidade desse hidróxido que a gente colocou, para que o sabonete fique no pH bom e não faça mal nenhum para a pele. Pelo contrário, traga todos aqueles benefícios que a gente falou. Então, esse é o cold. O hot process, ele é feito da mesma forma, só que usando uma fonte de calor. Então, você faz aquela mistura da sabonificação usando uma temperatura constante de calor ali durante um determinado tempo, uma hora, uma hora e meia ali, dependendo dos olhos, da forma que você está fazendo. Porém, o sabão fica pronto na mesma hora que você termina. E ali você já consegue colocar os aditivos, os extratos, os óleos, manteigas, o que você quiser adicionar para finalizar o seu sabonete. No caso do cold process, que eu falei, que trabalha com a alcalinidade alta e depois espera ao longo dos dias ela reduzir, já é mais limitado para você adicionar coisas ali. Você não pode colocar extratos, você não pode colocar muitos corantes, porque aquela alcalinidade alta vai consumir a cor. Geralmente, ele some a cor, né? Que você colocar. Então, tem toda uma limitação ali para trabalhar com o cold process. Mas, como eu falei, tem muita gente que gosta desse sistema, outros gostam do hot process e outros gostam do base glicerinada. O que é a base glicerinada? A base glicerinada é um sabão que você faz antes, né? Ou você faz ele pelo cold process, ou você faz ele pelo hot process. Tem uma aqui que eu fiz essa semana passada. Essa daqui é a minha base glicerinada comum. Ela está bem grossona, olha a grossura dela, né? Mas ela ficou bem bonita. Você consegue ver a etiqueta lá atrás, olha. Está bem transparente. Então, eu fiz ela no cold process. É o sistema que eu gosto de fazer, porque ele é fácil de fazer. Em 30 minutos ali, você consegue fazer a tua base. E daí, você deixa ele curando ali uma semana, 10 dias. Você já consegue usar ela para preparar os sabonetes. E daí, o tempo total de cura, uns 15 dias. Ali, você já consegue usar o sabonete sem problema nenhum. Então, você prepara essa base antes, deixa ela lá armazenadinha, né? E depois, você vai derreter ela no banho-maria e vai fazer os sabonetes do jeito que você quiser. Então, aqui, nesse caso, eu preparei... Semana passada, eu fiz esses 3 quilos de uma vez, né? Aí, já deixei ali pronto. Da hora que eu quiser fazer o sabonete, eu vou lá, pego um pedaço e faço os sabonetes. Então, eu acho prático trabalhar com a base glicerinada, né? Porque você consegue dar o formato e o tipo do sabonete que você quiser, à medida da sua necessidade. No caso do Cold Pros, você vai fazer um sabonete ali de argila verde, você tem que fazer tudo na hora aquele sabonete de argila verde. Você não pode fazer, depois derreter, depois refazer. Não, tem que preparar já até aquele cronograma do que você vai fazer e fabricar ele tudo de uma vez. Mesma coisa, o Hot Pros. A base glicerinada, ela tem essa facilidade. Você prepara ela, deixa ela lá e vai usando, à medida que vai te dando ideia, você vai fazendo o teu sabonete. E pra quem tá começando, pra não precisar envolver produto químico, fazer esse processo de sabonete que exige um pouco mais de manuseio ali, de técnica, já é uma coisa mais elaborada, você pode comprar essas bases glicerinadas prontas. Tem em casa, em lojas de produtos pra artesanato, ou em lojas de produtos químicos, assim, pra fabricação de cosméticos mesmo, você vai encontrar. Então, essa é a facilidade do trabalho com a base glicerinada. Ela é acessível pra todo mundo. Ou você fabrica ela, ou você compra ela pronta, né? E o preço de fabricação e de compra é um pouco, fica um pouco mais barato a gente fabricar. Porém, você tem essa praticidade de poder comprar pronta e já ter ali o acesso. Se às vezes você não tem um local adequado pra fabricar ela, então é mais fácil você comprar pronta. Então, são essas três diferenças ali. Mas eles são igualmente bons. Aí até o pessoal fala assim, a base glicerinada, ela dura um pouco menos no banho. Verdade! Ela dura um pouco menos no banho. Porque, como vocês viram aqui, ela é uma massa de sabão transparente, ó. E o que que faz o sabão ficar transparente desse jeito? Diluição. Então, vamos supor, se eu fosse fazer esse sabão aqui, ó, no Cold Process ou no Hot Process, ele ia dar quase metade dessa quantidade aqui de sabão. Porque ele é concentrado. Ele é um sabão mais denso. Ele dura até um pouco mais, tudo bem. Só que a base glicerinada, por ela ter essa diluição, que dá essa transparência bonita, a gente consegue fazer vários tipos de trabalhos com o sabonete. É uma coisa diferente. E ele se torna também, dos três processos, o mais suave pra pele. Então, a base glicerinada, ela é muito suave pra pele. Ela faz um pouquinho menos de espuma. Outra coisa que as pessoas também estranham, assim, quando começam a comparar uma coisa com outra. Mas não é a espuma que limpa. Embora ela faça bastante espuma. É o que eu ensino aí nos vídeos, né? Vocês já viram bastante tutorial ali. Se você dosar certinho as quantidades, uma quantidade tolerável pela base, você consegue fazer os teus sabonetes sem prejudicar essa ação espumante que ela tem natural. Então, você consegue fazer um sabonete espumante da mesma forma, né? Porém, ele é um pouco menos. Se a gente for comparar uma espuma do sabonete do Codiprost com uma espuma do sabonete de base glicerinada, ele vai ser um pouquinho menos por conta dessa diluição. Se você diluir ele pela metade, você vai ter a mesma espumação que vai ter na base glicerinada. Só que a ação de limpeza da base glicerinada, ela limpa sem tirar aquela camada de proteção na pele. Ele é um sabonete que você pode usar todos os dias, inclusive em bebês, né? Não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, ele é muito indicado por demarqueologistas para quem tem peles sensíveis. Então, é um outro diferencial, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, anote para você conhecer o teu produto, para você saber informar para as pessoas quando elas questionarem essas diferenças. Quando elas começarem a olhar o teu produto e avaliar ele por aquilo que elas já conhecem. Você fala, tá, é diferente sim, mas ele é muito especial por conta dessa diferença que ele tem, né? Então, é isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito do primeiro questionamento que as pessoas fazem. Ah, mas é caro, né? Porque um quilo de uma base glicerinada dessa, se a gente for comprar ela pronta, ela vai custar em torno de 12, 14, 15 reais, mais ou menos, né? Vamos dividir por 10 isso aí, daria 1,50 reais cada sabonete, 1,70 reais cada sabonete in natura, né? Sem você preparar ele, sem você fazer, sem nada. Então, ali nesse custo, você vai colocar todos os aditivos que você vai utilizar, os produtos naturais, a essência, às vezes até um óleo essencial, que é um pouco mais caro, uma erva mais elaborada, um extrato natural. Então, você vai adicionar um custo ainda a esse produto. Vocês vão ver, até eu vou mostrar ali depois, o custo de um sabonete desse, terminado com todos os produtos ali que você vai utilizar, que você vai precisar comprar para poder colocar no teu produto ali, para fazer o teu sabonete, até o custo da etiqueta, da própria embalagem. Isso tudo fica em torno de 3, 3 e pouquinho, cada 100 gramas. E aí, tem todo um cálculo que você faz para estimar o lucro que você precisa ter com esse produto. E você vai chegar num valor aí, médio de mercado. Hoje, o mercado paga em torno de 12 reais, 12,50. Tem lugares que custa 15 reais um sabonete glicerinado. E o que vende o teu sabonete glicerinado não é o preço dele, mas é o valor que ele tem, como eu já falei em outros vídeos, né? A gente precisa mostrar para as pessoas o valor que tem o teu produto, porque ele é algo diferenciado. Ele é algo que não tem comparação com isso que está no mercado hoje, né? Então, ele tem um preço mais elevado? Sim. Só que os benefícios que ele vai trazer para a tua pele é muito superior ao custo que você vai ter com a compra desse produto. É isso aí que é o seu pitch de venda, né? Porque ele é diferente mesmo. É um sabonete que vai ajudar ajudar a tratar a tua pele enquanto ele limpa. E isso a gente não encontra em qualquer lugar, né? Lá naquele livro que eu conto um pouquinho da minha história, assim, na saboaria, eu falo ali de uma pessoa que comprava o sabonete de... Toda semana ela ia, cada 15 dias ela ia na loja e comprava o mesmo sabonete, né? O sabonete anti-rugos. Eu tenho o vídeo dele aqui no canal. É um maravilhoso sabonete. Ele é um creme. Aquele sabonete é muito delicioso na pele. E ela ia e comprava esse sabonete todo dia. E na época, era assim, muito, muito, muito... Eu vendia muito barato. Eu falei, foi o primeiro erro que eu cometi foi vender barato demais, né? Eu só trabalhava e eu não tinha lucro. Não via, pelo menos, o lucro. E eu vendia por 4 reais o meu sabonete. Eu nem sabia quanto ele custava pra eu fazer. Eu fazia esse cálculo que eu tô falando pra você. Ah, comprei uma base. Ah, dividindo ali, vai sair o quê? 90 centavos. Vamos supor que eu gasto os 9 reais na base na época, porque era bem mais barato, né? E aí eu pensava, ah, eu tô comprando por 90 centavos, estão vendendo por 4 reais, eu tô ganhando. Só que existe todo um custo agregado. Existe o valor da sua mão de obra, existe o valor de transporte, que você às vezes não contabiliza. Tem um monte de coisinhas que você tem que levar em consideração pra você pôr o teu produto por um preço justo. E ainda tinha todo o aluguel da loja, todos aqueles custos de comércio. Então, eu não contabilizava nada disso. Não sabia fazer nada, faz conta. Eu vendia pelo preço que eu achava que eu tinha que vender. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente tá começando, é você não tá com a tua autoestima trabalhada, pra você saber dar valor pro teu trabalho. Porque às vezes a gente valoriza o que o outro faz e tem dificuldade de valorizar aquilo que a gente faz. E não pode ser assim. Se você vê que você tá indo pra essa linha, pega o teu sabonete e dê pra outra pessoa vender. E fala assim, ó, dá o preço aí pra mim, por favor. Que você vai se surpreender com o preço que as pessoas pagam pelo produto da gente. Porque elas conhecem e sabem o quanto é bom. E essa mulher, ela comprava ali por quatro reais. E ali, ela sempre entrava e saía na loja, mas a gente não conversava. Um dia, ela começou a conversar porque não tinha o sabonete. E daí, eu tentei oferecer outro, mas aí, ela foi me explicar por que ela comprava só aquele anti-rugas. ela disse que ela usava um sabonete que era importado e que ela pagava quarenta e poucos reais no tal do sabonete. E esse um que ela conheceu ali na loja era melhor do que esse importado. Então, ela parou de comprar o outro que era quarenta reais e comprava o meu que era dez por cento do valor. Eu achei aquilo uma afronta. Mas era o preço que eu dei. Você viu? Agora eu tenho que melhorar isso. Eu sei que aquela experiência ali me ajudou a reavaliar por quanto que eu estava vendendo o meu produto. Por que que o meu não tinha preço, né? E tinha uma qualidade melhor e o outro, ela pagava tanto pela mesma qualidade ou por uma qualidade até um pouco menor, né? Então, não é preço que determina o teu produto, mas é o valor que ele tem e que ele vai dar para a pessoa que vai usar. você poderá lucrar de quatro a oito mil com a fabricação de sabonetes. Então, vamos ver como isso é possível. O custo para fabricar cem gramas de sabonete é em torno de três e vinte e dois. Aquele valorzinho que eu falei lá para vocês, né? E o preço de venda de cem gramas é de doze e cinquenta. Isso aqui é um preço assim que... Como que a gente descobre esse valor? Você vai visitar feiras de artesanato, você vai visitar as pessoas que já trabalham com essa atividade e você veja o preço mais ou menos médio que elas trabalham. Não quer dizer que você não possa vender por mais ou até um pouquinho menos dependendo do nicho das pessoas de onde você trabalha do seu ciclo aí de pessoas, né? Uma coisa que eu fazia muito era vender os sabonetes assim sempre de três, né? Porque eu sempre fui apaixonada por sabonetes artesanais. Um só é muito pouco, né? Você tem que ter um para você passar como tônico, tem que ter um hidratante, tem que ter um esfoliante. Isso aí é o básico de um kit. Tem que ter três. Então, eu sempre fazia, na época que eu vendia, por exemplo, por oito reais cada sabonete, eu falava assim, ó, é oito reais cada um, só que três é vinte, né? Então, a pessoa já levava três porque eu já dava até um desconto ali para ela levar de três. Então, eu sempre vendia de três, né? Então, eu fiz as contas aqui, ó, se você vender, o lucro da venda de três sabonetes é vinte e sete e oitenta e quatro, né? Se você vender esse mesmo kit, um kit de três sabonetes para seis pessoas, você tem um lucro ali de cinco mil reais no mês, você vendendo esses seis kits para cada pessoa. Aí você vai dizer assim, ah, é difícil vender seis kits num dia? Pode não ser fácil no começo, mas você começando, é tão interessante o sabonete artesanal por conta disso. A pessoa que usa, ela vai gostar, porque é diferente. Ainda mais você encantar ela explicando todos os benefícios que o sabonete tem. Outra coisa que foi um erro quando eu comecei foi falar muito para as pessoas das propriedades dos sabonetes. Então, eu falava assim, ah, esse sabonete de calêndula, porque a calêndula é isso, é cicatrizante, é tônica, ela faz isso, isso, papel. A pessoa não está muito interessada de saber o que a calêndula faz. Ela quer saber o que a calêndula vai fazer para ela, de bom, né? Então, você tem que focar nos benefícios que o teu produto tem. Então, a argila, ela tem, rica em minerais, magnésio, cálcio, potássio, não. A argila vai ajudar a clarear a tua cara. Essas manchas que você tem aí, vai ficar lindo. Então, é isso que ela vai fazer. Ela vai deixar a tua pele lisinha, ela vai tirar tudo que você tem aí que você não gosta, né? Isso que a argila vai fazer. Então, focar assim nos benefícios do produto. Sempre. O sabonete de calêndula, ele vai ajudar a fechar os poros, para quem as pessoas tem poro dilatado. Ele vai tirar o excesso de oleosidade da tua pele também. Ele vai ajudar a prevenir se você tem tendência a ter acne ou espinhas, porque ele vai tratando, vai tirando aquela oleosidade que serve de alimento para bactérias. Então, esses os benefícios que ele vai trazer para você. Aí, você vende facinho esse kit e a pessoa que compra vai falando para o outro, vai passando para o outro. Então, é muito possível. É muito possível, sim. E depende, claro, do teu empenho, do teu trabalho, da forma como você leva isso para as pessoas, porque tem várias maneiras da gente fazer o nosso produto chegar no nosso cliente, né? Então, esse aqui são os kitzinhos com três que eu falei, né? Essas fotos aqui são bem antigas, eu estava procurando agora de tarde ainda, mas eu estava trazendo três minutos, eu estava trazendo a live, estava terminando de montar essas imagenzinhas aqui, porque eu queria mostrar para vocês como que eu trabalhava, né? Era simples as minhas embalagens, ó, e essas aqui ainda eram as embalagens fashion, né? Mas eu nunca foquei tanto na embalagem, eu focava mais, assim, no produto que eu estava oferecendo e as pessoas que conheciam nem se importava muito com a embalagem, mas ela também se vende, é importante, sim, com certeza, a gente ter uma embalagem bonitinha para colocar ali o nosso trabalho, né? Esse daqui já é uma coisa mais recente, ó. Esse aqui foi o que eu fiz na live do sabonete de jasmin, tem aqui também no canal, ainda está ali a live, né? Tem o passo a passo desse sabonete aqui, é ótimo esse sabonete, o jasmin com a rosa mosqueta. Aí eu mostrei nesse vídeo, depois vocês quiserem ir lá olhar como que faz essas embalagens. E aí, essa rosinha fiz tudo aqui para demonstrar, né? E daí, como a gente não se perde nada, eu usei essa florzinha aqui para fazer uma embalagem que eu precisava levar um presente com uma amiga minha que estava de aniversário, sabe? que você descobre, assim, que você tem que levar alguma coisa. Montei ali o kitzinho, ó, peguei aquela rosinha, enrolei ali, deu. Isso aqui era uma embalagem de goiabado que eu comprei, a gente não perde nada, porque eu guardei essa caixinha, a gente é tão bonitinho, a gente já imagina se eu vou fazer para o sabonete, tudo que cai na minha mão eu já penso no sabonete. Aí fiz, ela amou, né? Então, você faz os teus kitzinhos aí da forma como você achar melhor. Esses aqui também são fotos lá antigas, né? Da época que eu trabalhava, nem, não tinha celular para tirar foto, porque hoje os celulares são melhores que a câmera, Essa aqui era uma câmera que eu tinha e as fotos não eram lá essas coisas. Mas aqui tem uns kitzinhos, assim, de cosméticos que eu fazia, né? Uns kitzinhos para beber, hidratante com os sabonetinhos menores e os sais de banho, ó. Outra curiosidade aqui, né? com relação aos sais de banho, eu vendia muito esses saquinhos de sais de banho para os salãos de beleza, porque as meninas que faziam manicure, pedicure, elas colocavam na água ali do cliente e elas tinham muito cliente por conta disso, né? Então, um trabalho da gente vai agregando no trabalho do outro, então vai de você ter ideia. Sempre lembra que eu falei lá que uma das coisas mais importantes de você fazer aquilo que gosta e ter como foco servir as pessoas com aquilo que você gosta, né? Quando você pensa assim no que que você pode fazer para agregar no trabalho de outra pessoa, nossa, aquilo te traz um resultado que você nem imagina, né? Porque o servir é muito gostoso. Primeiro que você vê assim a alegria das pessoas prosperando com aquilo que você faz. Isso pra mim não tem preço, né? Então aqui, ó, essa aqui é a loja que eu tinha, né? Eu falei da loja, daí eu trouxe aqui pra vocês. Deixa eu colocar o... o videozinho no lugar que não atrapalha muito, ó, por aqui pra você ver. Ó, tinha um quadrinho ali que até em uma geladeira eu vendia, tudo quanto a coisinha do artesanato. Amo, amo demais essas coisinhas. Esses pães de prato a minha mãe que fazia, esses arranjos todos que vocês estão vendo aqui, tudo é o que fazia, ó. Aprendi a fazer arranjo, né? Qualquer hora tem que fazer um tutorial aí de arranjo. É muito simples de fazer e ficam... Nossa, eu fazia uns vasos que eles ficavam tão lindos que eu não vendia. Eu não vendia aqueles vasos, eu não oferecia pra ninguém porque eu tinha ciúme deles. Então, esse é um problema da gente ter gostado que a gente faz assim. Como eu tinha um sabonete também que eu vendia muito pouco porque eu queria usar todos eles. Aqui na mesa tinha os sabonetes, né? Os kitzinhos. Aqui embaixo, onde tá essa planta aqui, eu tinha um monte de caixinha vazia aqui. Então, eu fazia pras pessoas os kits na hora e isso era o diferencial da loja, né? Eu pegava a caixinha vazia já com o forrinho ali de papel de seda coloridinho e aí a pessoa ia escolhendo o sabonete e eu ia montando ali na caixinha, dando uma ajeitada. Às vezes, elas escolhiam o sabonete que não tinha nada a ver e eu pensei olha, isso aqui, você não quer levar isso daqui, mas era o que ia dar uma cor ali pro presente. Ah, ótimo! Então, tá, colocava dentro do kitzinho e a pessoa saía da loja assim com aquela impressão que foi ela que fez o kit e saia feliz da vida. Então, tudo a gente vai criando em cima daquilo que a gente faz, né? Eu espero que tenha te ajudado aí a ter um norte naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você quer fazer, que seja aí um incentivo pra você. Então, a forma sempre mais fácil de você aprender é você fazendo uma sequência de didática, é você aprendendo uma sequência ali no curso e um curso ele traz isso pra você, ele traz uma sequência das coisas, ele vai te ensinando um degrau de cada vez e aquilo vai crescendo, vai te dando entendimento que às vezes você ia levar três meses aprendendo sozinha, ou até mais, ali no curso você consegue sintetizar todo o conhecimento em uma semana. Então, é isso que eu quero oferecer pra você, o curso da Via Natureza de iniciantes, que é um curso bem compacto que eu montei, onde tem ali as duas apostilas de sabonete, sabonete 1 e 2, e aí já tem umas, acho que são seis videoaulas na primeira parte, tem mais uns bônus especiais lá, mais umas videoaulas de bônus, e um arquivinho onde você vai aprender a fazer todas as suas etiquetas, já tá tudo ali, pronto, praticamente, por sabonete que você precisa. Então, esse curso eu fiz ele bem compacto, é um curso assim que você tirando ali uma hora, duas horas por dia, você consegue concluir ele na semana tranquilamente, revendo as aulas. Tem suporte comigo também esse curso de um mês, então você chega, faz o teu curso, já aprende ali o que você quiser, o que você precisa, e o que você ficar de dúvida, você já deixa lá a tua dúvida, que eu já vou lá te ajudar, e durante um mês eu vou poder te dar esse suporte pra você sanar com tudo aquilo que você quer ficar de dificuldade aí, pra você começar com segurança no terço abonete. Ah, e eu não trouxe nada, ó que vendedora que eu sou, né, é assim mesmo, eu não fiz nenhum slide, nem nada do curso, só vou falar ele pra você, depois eu vou deixar o link aqui na descrição dessa live, ou você pode entrar lá na escola.vianatureza.com que vai estar lá esse curso que eu tô falando, é um pacote especial para iniciantes, e o preço dele é R$167, R$167, você ainda pode parcelar no cartão lá, se você quiser, né, mas é um investimento bem pequeno, assim, pra você fazer, e o curso, tanto o curso quanto esse e-book grátis que eu tô disponibilizando ali também no grupo, você vai ter ali uma lista dos materiais que você vai precisar, e era isso que eu tava falando, que você pode começar com baixo investimento, você vai precisar ali de uma panela esmaltada ou uma panela de inox, eu uso muito inox, primeiro que aqui na minha região nunca tinha esmaltado, as panelas esmaltadas que tinham umas panelinhas bem pequenininhas e eu queria fazer uma quantidade maior e eu não tinha panela maior, aí eu fui estudar e eu vi que o inox ele é usado na indústria alimentícia, na indústria cosmética, na indústria farmacêutica, e é um material que é regularizado pela Anvisa pra fabricação de cosméticos, então se a Anvisa determina que a fabricação de cosméticos tem que ser feita no inox, então eu posso usar o inox pra fazer meu sabonete e eu comecei a usar o inox e é ótimo porque ele é um material inerte, ele não deixa resíduo nos produtos assim como o esmaltado e ele é mais barato e mais fácil de encontrar, então você pode pegar uma panela de inox se você for usar uma que você tenha é importante que você separe ela só por uso do teu sabonete, compra a base glicerinada pronta como eu falei e você ali já consegue derreter ela colocar a essência nesse ebook lá que eu vou deixar lá pra você o como começar eu tenho umas dicas até de quais sabonetes que você é o ideal pra você começar que são sabonetes mais baratos também pra gente trabalhar e que tem uma grande aceitação mas tudo vai de você avaliar as pessoas que estão à sua volta dá uma olhadinha com seus amigos se de repente a gente tá numa região mais quente como Rio de Janeiro Bahia o pessoal sua muito lá é muito calor a pele acaba ficando mais oleosa então é esse sabonete que você vai fazer vai fazer o sabonete com a pele oleosa vai fazer o sabonete de argila verde ali argila verde como eu falei é barato o sabonete de argila não precisa colocar extrato glicólico nem óleos nem nada porque isso até neutraliza um pouco a ação da argila então você faz ele só com argila ele é bastante esfumante e você consegue um resultado muito bom ainda um preço bom pra oferecer pras pessoas que precisam então tudo vai de você ver o que que você gosta escolhe um nicho desses que eu falei se você gosta de coisa decorada de lembrancinha de personalização então faz compra as suas formas menores faz o teu sabonete personalizadinho leva nas lojas e oferece com lembrancinhas eu fui no dentista uma vez e eles me deram uma amostrinha um brindezinho que era um dente de sabonete que legal nunca tinha visto um dente de sabonete então até dente de sabonete dá pra você fazer e a criatividade não tem limite isso aí você pode trabalhar da forma como você quiser como eu falei aqui no canal tem muito tutorial bom eu conheço muitas alunas que elas trabalham com essas linhas que eu vendo aqui que eu tenho aqui no canal por exemplo sabonete de argila branca com açafrão é carro-chefe conhece a palavra que eu recebo lá no instagram esse é o meu carro-chefe não é só de uma pessoa não muitos tem muitos alunos ali e esse sabonete é o que mais vende delas é um sabonete muito bom realmente o argila verde esse de antirrugas que eu falei pra vocês que era o que eu mais vendi lá na loja mas vendia não era o que eu vendia muito na loja porque o que eu mais vendia sempre foi o barba-timão que é o sabonete íntimo então é isso um abração pra vocês eu vou interromper aqui e a gente se vê então nas próximas aulas obrigada obrigada um beijo pra todos vocês obrigada pela companhia e vamos que vamos vamos lá quero ver as fotos do seu trabalho ainda nesse ano ali no instagram me marca me marca que eu vou lá curtir um beijo até mais um beijo Obrigado.